Dê garota, eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama que vão Farra, noitada, é tudo pra essas menina Noite, bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima Dançam de um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou te falar Camarão de graffa com som Quem faz elas, elas Jogao, 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 bom changed Jogao, 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 bom changed That's all it is, that's all it goes Amin Fala!